Música Bem vindos a mais um Sabores da Amazônia Hoje nós temos uma convidada muito especial Uma amazonense de Itacoatiara Que também passou por lá Porque ela nasceu lá, veio para Manaus A família está aqui há muito tempo E é uma mulher muito, muito competente Muito querida, muito admirada por muita gente E uma amiga para mim Uma pessoa de quem eu gosto muito É com muito prazer que eu recebo a Zeina Neves Obrigada Obrigada, obrigada minha amiga por estar aqui Obrigada pelo convite É um prazer estar aqui com você Vamos conversar, eu queria contar para você Esse programa, ele tem assim A característica de preservar a história da gente E uma coisa legal é que a gente conta a história A história de pessoas que fazem parte Fazem a nossa vida funcionar Você é responsável por um monte de obras bonitas Eventos e trabalhos realmente muito bons para o Amazonas Então eu acho super importante a gente contar essa história Mas eu queria saber a história de Santa Maria Tu vieste de quando de lá? Então, eu nasci lá Meus avós moravam lá Santa Maria do Ramão Era uma fazenda Aqui bem próximo de Itacoatiara Meus avós moravam lá Consequentemente meus pais Eu nasci lá E devo ter vindo para cá Muito pequenininha Quando eu lembro Eu já morava ali pela Miranda Leão Com meus 8, 9 anos Estudante ali em Santa Doroteia Então, vim muito cedo de lá Então, aí Aqui, ou seja A vida é em Manaus mesmo É, a vida é em Manaus mesmo Eu tenho A Zeina tem uma característica Ela é louca por doce Como ela é louca por doce Hoje a gente vai fazer uma receita Eu, vocês todos sabem Que eu sou defensora de receitas simples Simples, mas que fazem sucesso mesmo Então, nós temos uma fruta que é maravilhosa A nossa do Amazonas nem tanto Ela é um pouco azedinha Mas a da região do Pará é incrível A do Maranhão, então, nem se fala Que é o bacuri Então, eu vou fazer para a gente Um creme de bacuri, tá? Vamos colocar assim uns Um pralinezinho em cima para decorar Mas é um doce Não muito doce Mas doce o suficiente Que eu sei que tu vai gostar Eu gosto Eu gosto de qualquer tipo de doce Eu sei Qualquer tipo de doce é bom É, bom para... Não, doce é bom Doce é muito bom Eu vou passar agora os ingredientes para vocês, tá? Para preparar o creme de bacuri Você vai precisar de Uma xícara de polpa pura de bacuri Uma xícara de creme de leite Uma xícara de leite condensado Bom, já há ingredientes dados Então a gente já pode conversar Porque a receita é muito trabalhosa Então, no segundo bloco a gente faz, tá? Tá bom Então, eu quero... Santa da Latéia para cá Você resolveu trabalhar com o quê? Tem uma história no começo, não é? Tem, tem Até chegar ao que você faz de fato O que tem feito nas últimas décadas Tem, tem toda uma vida aí pela frente, né? Até sair do colégio muito cedo, enfim Mas depois, lá em 1966, mais ou menos Eu conheci o Zequinha, que é meu atual marido E tudo graças a Deus Caminhou e caminhou bem Eu resolvi fazer uma faculdade Que não tinha ainda Eu fiz profissão de economia E depois, em 82 Eu fui chamada para organizar a biblioteca Da antiga Emantú E aí encontrei o turismo Pronto Pronto Encontrei Fez uma carreira até se tornar Presidente da Emantú Fiquei na Emantú durante alguns anos Até me tornar presidente da Emantú Com a Emantú Vieram alguns grandes eventos, né? Como o Festival de Parintins Em 1995 Nós trouxemos Entramos em Parintins Nessa época, vale a gente A gente dar um corte e dizer que O Brasil, principalmente o Norte Ainda estava muito atrasado No que se coloca como evento Os grandes eventos Eles necessitam de todo um suporte Que a gente, que isso ainda era muito distante naquele tempo Era tudo muito doméstico, né? É verdade E aí, com a administração do governador amazonino Realmente, né? O Parintins cresceu Os bois se destacaram muito A festa ficou maior Enfim, eu continuei no governo até 99 E aí eu saí do governo e resolvi montar uma empresa Para organizar esses grandes eventos Para organizar grandes e pequenos eventos E o que aparecesse E, graças a Deus, eu estou aí no mercado há 16 anos Quase 17 E bem, a empresa está bem A empresa continua trabalhando Agora entrei numa área que não era tão forte Mas que agora está se tornando cada dia mais forte Que são os eventos sociais Casamento, 15 anos, formatura Que é uma coisa muito boa de se fazer Você está lidando com o sono das pessoas Sim, sim Fazer parte, né? A gente acaba fazendo parte Isso eu tenho muito A gente faz parte É uma referência Às vezes o filho vem e diz Olha, você que cuidou do casamento da mamãe Ela me contou E sabe o que é interessante? Tem famílias que eu fiz os 15 anos da menina Fiz o casamento da outra irmã O casamento de mais uma irmã E agora estou esperando para fazer o casamento daquela que eu fiz os 15 anos Os 15 anos, mas é isso Então, assim, as coisas vão caminhando E você vai trabalhando E sempre adquirindo a confiança das famílias Porque você tenta dar tudo de si E fazer o melhor que esses eventos aconteçam Para que aconteçam Vamos agora fazer nossa receita Nosso creme de barburi Enquanto isso, você vai contar para mim Você resumiu aquilo tudo Ela resumiu Vai contar para mim Qual foi o primeiro evento que você fez? Porque eu acho importante Eu quero que as pessoas saibam exatamente Porque a gente fica por trás E as pessoas não sabem Tudo bem, o nosso objetivo é esse mesmo Nós somos coadjuvantes daquela grande festa Eu falo pela minha parte de cozinha, de buffet A sua que é a organizadora Que é a pessoa que detém o controle E coloca a gente para funcionar Mas eu acho que as pessoas têm que ter essa visão Então é importante Enquanto isso, eu vou colocar o bacuri Primeiro o bacuri Depois o leite condensado E depois o creme de leite E eu vou bater E a Zena vai me contar Qual o primeiro evento que ela fez Então, o primeiro evento Como presidente da Irmã Foi um encontro de prefeitos aqui em Manaus Eu confesso para você Que tremeu o corpo todo Imagina Porque assim, eu tomei posse E uma semana depois eu precisava fazer esse evento Eu lembro que até hoje tem algumas antigas colegas minhas Funcionárias da empresa E que trabalharam comigo nesse evento E elas falavam Meu Deus do céu Tem muito caos para contar Nesses eventos a gente tem muitos caos para contar Uma coisa que eu acho super importante É muito arco As pessoas não tem noção do tamanho da coragem que a gente precisa Porque a gente fica tão assustado Com o volume da responsabilidade Para as coisas funcionarem É, na verdade assim Assustada porque estava entrando como presidente de uma empresa E uma empresa grande no estado Cuidava de toda a parte de turismo no estado E nervosa, angustiada também para que tudo desse certo Era uma responsabilidade que eu precisava mostrar que eu tinha aquela capacidade E a confiança que o governador à época depositava em mim Mas, graças a Deus, deu tudo certo E o evento aconteceu E aconteceu muito bem Deu tudo certo Os caos para se contar Os meus colegas funcionários contam Se não tiver caos para cortar Não foi um evento bom Eu vou então bater Lá vem o barulho Eu vou bater um pouquinho Rapidinho Bom, já foi, Zé já está aqui Bom, dá um pouco de trabalhinho para bater O liquidificador quase desiste Porque a consistência legal é essa É para ficar bem gostoso É, mas você pode também fazer ele mais fininho É gosto, né Eu gosto assim Acho que fica mais forte O gosto Com a curia ele é suave, né Então ele vai ficando Eu acho ele mais gostoso Quando está bem o sabor da polpa, né E tu gostas de cozinhar? Ah, mais ou menos Eu já gostei mais Já fui mais obrigada a cozinhar, né Quando as crianças eram pequenas Era eu que fazia a comidinha deles toda Mas agora não Agora eu tenho uma Eu tenho uma amiga Que está comigo há 28 anos É uma amiga Que faz a nossa comidinha Mas vez ou outra eu vou para a cozinha Eu vou para a cozinha mais assim Quando eu vou prato Que é prato de família, né Nessa semana mesmo, no domingo Eu fiz o que nós chamamos lá Minha avó chamava vince É um trigo que você compra em loja de artigo árabe Árabe Que você coloca para cozinhar, cozinhar Que aí tem que falar que tem essa ascendência árabe Na verdade a família tem uma influência muito grande nessa origem Na verdade meu avô materno era libanês puro, né E meu avô paterno era português puro Ou seja Então o bacalhau vai bem, o pibre vai melhorar E o cordeiro arremata Arremata qualquer coisa Que bom É, bom E aí domingo eu fiz Até liguei para o meu irmão Que é mais velho do que eu E que é apaixonado por essa comigo O Surreiro É, o Surreiro é apaixonado Eu sou apaixonada pela família, tá O Surreiro e o Otávio foram meus primeiros clientes É assim, a família inteira A dona Jamile E o seu Zequinha, marido da Zeno Assim comigo Já dividimos muito tabaque assado com farinha Então assim, eu vou para a cozinha mais esporadicamente Quando é para fazer alguma coisinha assim Então ainda tem algumas receitas da vovó que eu lembro bem E que vez ou outra eu vou lá Tu já passaste para alguém, né Já ensinou É, na verdade Ou nenhuma das meninas Ainda está precisando passar Tem que passar Lá em casa, a Márcia, a Raquel e a Ana Paula Elas ainda vão para a cozinha A Márcia mais um pouquinho Mas a Ana Lúcia A Ana Lúcia Ela deixa Ela queima água igual a Renata, minha filha Estamos de volta Agora na melhor hora Vamos comer o nosso creme de bacuri E vamos conversar mais um pouquinho A gente conversou sobre a cozinha E eu quero voltar agora para os eventos Tá? Assim, você falou do evento dos municípios, né Do encontro de prefeitos Do encontro de prefeitos Foi o meu primeiro evento como... Presidente da Emantur Presidente da Emantur É Mas eu quero falar dos eventos depois da Emantur Então, assim Eu acho legal registrar A Zena coordenou Foi responsável, né É quem trabalha Na verdade, esses eventos eles têm Lógico que o responsável geral Os secretários O governador É lógico Nós trabalhamos para essas estruturas, né Mas quem realiza esse trabalho Quem coordena, né A realização Quem sabe Que horas abre Que horas fecha Que horas acabou de limpar Os meandros internos É, os acessos O que acontece nos bastidores Se der algum problema Se o bombeiro está perto Se tem uma... Então É isso aí Se alguém passa mal Quanto tempo leva para a ambulância chegar Se tem médico Se não tem médico O caminho da autoridade chegar Até chegar lá Quantos minutos Isso aí é uma coisa que ela faz muito bem Não tem muita responsabilidade com isso Então, assim Tem... Vamos lá Festival de Parintis Quantos anos você fez? Ah, nós fizemos 14 anos 14 Como empresa Como empresa Como secretária de Estado Eu ainda fiz dois anos Fizemos dois anos como secretária E 14 anos como empresa Foi uma época boa Boa, eu diria Mas... Sim, uma época boa E uma época Que somou É lógico que Há várias iniciativas Inclusive A de contratar A sua empresa Pela tua experiência Como ex-secretária Para fazer e criar O que hoje é o festival O festival de Parintis É o quinto maior evento do Brasil Então é uma festa grandiosa É uma grande festa E a gente até entende Como que é uma grande festa Depois de tudo que aconteceu O que aconteceu esse ano Por problemas que não vem ao caso agora Eles fizeram a festa sozinhos E a gente viu que de uma forma ou de outra O evento é maior O evento é maior O evento é maior E o evento possui a credibilidade dos patrocinadores Então realmente ele acontece Então assim, ah, numa escala menor Um pouco diferente Até porque nós estamos vivendo um ano atípico Um momento diferente É, o Brasil vive um momento atípico Então a festa se adaptou E deu certo Festival de Parintins Aí nós temos também O Carnaval do Amazonas É, na verdade Ao longo desses anos de empresa Foram vários eventos Eu tive a oportunidade, inclusive Que é uma coisa que me honra muito De fazer a posse do primeiro reitor Da Universidade do Estado Depois a Fundação Getúlio Vargas Contratou nossa empresa E nós fazíamos a logística Dos vestibulares Que naquele tempo Eram em todos os municípios Nos 61 municípios E ainda nós não tínhamos a internet tão forte Então os técnicos iam pra lá E aplicavam as provas lá Imagina a trabalheira É É, é incrível, né? Então assim, tem grandes eventos Que nós participamos E que me honra muito As Olimpíadas agora, né? Agora As Olimpíadas Tem Copa do Mundo vindo aí Nós fizemos a Copa do Mundo Lá na Ponta Negra O FIFA Contest, né? E agora nós terminamos de fechar o contrato Nós vamos fazer as Olimpíadas Também na Ponta Negra Então assim É uma empresa Que está no mercado há algum tempo já E que eu penso consolidada, né? É claro que agora Em função até da situação que o Brasil passa Com menos eventos Ganhos eventos Sim Mas com uma gama enorme Um número enorme de eventos sociais Sim Então Aí tem a outra parte que ela adora Na verdade, todo mundo quando fala da Zeina Fala desses grandes eventos E o que ela gosta mesmo É de fazer casamento É de fazer 15 anos Casamento é o preferido É verdade Adora Aqueles detalhezinhos Escolher doce Conversar com a noiva Com o noivo Adora Eu gosto de ver o sonho de uma pessoa se realizar E de alguma forma eu estar ali participando Não tem nada Nada, Selma Mais gratificante Do que a noiva olhar pra você e dizer Muito obrigada Tá lindo É Você nem fez o todo É Porque você tem uma série de parceiros Floricultura, buffet Sim Mas a função A função só é juzgar esse elo É ordenar todos esses parceiros Todos esses fornecedores E depois você ouvir da noiva Nossa, tá lindo Tá como eu sonhei Não tem nada mais gratificante Não, é perfeito É perfeito Porque a gente realmente trabalha pra aquele momento E é o que importa da vida São esses momentos São esses momentos Então, às vezes pra gente É até mais um trabalho Mas pra essas pessoas É um momento único Não Então a gente nunca esquece disso Eu costumo falar É o que nos move na verdade Eu costumo falar pros meus funcionários Exatamente isso Não dá pra errar Porque não dá pra eu dizer pra noivinha Olha, espera um pouquinho aí na porta Porque a música não tá tocando certo Não dá A luz apagou Não dá Tudo tem que estar no momento certo Na hora certa Verdade Mas minha amiga Você vai ter que voltar Porque eu ainda não contei tudo Tem muita coisa pra contar A gente não falou ainda de nada engraçado Mas infelizmente o Sabores é muito pequenininho Pra história da Zene E pras mil experiências Que nós duas, inclusive Já vivemos juntas Não, mas é assim Eu tô querendo escrever um livro E no primeiro momento O livro tinha até Já tinha título Eu ia ter um título assim Meio sarcástico Tipo Porque você encontra muita gente Que é dona do evento Mas eu já desisti Agora eu vou contar Os causas Que nós vivemos Nesses eventos A minha irmã Cidia Que também trabalha nesse ramo Um dia desse eu vou trazer ela aqui Ela fala Quando ela tá contando piada Que ela faria um livro Que seria muito engraçado Ela contando A gente se acaba de rir Das situações que nós vivemos Que são inusitadas mesmo É verdade Mas minha amiga Muito obrigada Obrigada Vamos aproveitar o bacuri Tá bom? Uma delícia Obrigada por você ter vindo aqui Por ter trazido o seu Zequinha Que tá lá escondido Que eu adoro Foi muito bom Foi muito bom Ter você aqui Obrigada Por chamar Por conversar um pouquinho Com a gente E aproveitar essa Mostrar o trabalho São, olha Valores, né Da Amazônia Não são só sabores Valores também Obrigada Obrigada Tá Bom, semana que vem Eu espero vocês Tá? Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto